Atenção cruzeirense, eu sou Lindomar Gomes, estou aqui para até que enfim, trazer uma notícia boa para o torcedor do Cruzeiro. Depois dessa campanha pífia, depois de jogos ridículos, depois de escalações sem a menor explicação possível, depois de colher as maiores humilhações da história do maior time de Minas Gerais, até que enfim, eu posso falar uma boa notícia para você, torcedor do Cruzeiro. Por favor, peço a você, antes de falar a notícia, se inscreva aqui no nosso canal Catimba Esportes no YouTube e vamos juntos bater aqui 10 mil inscritos. Torcedor cruzeirense, até que enfim, até que enfim, Mozart está fora do Cruzeiro. Depois do empate de 2x2 do Cruzeiro contra o Londrina, no Mineirão, ele até que enfim, foi iluminado e pediu para picar o pé, para sair fora. Agora só falta tirar esse presidente do Cruzeiro, para aí sim o Cruzeiro voltar a ter uma engrenagem. Torcedor cruzeirense, fechamos a noite de sexta-feira, agora sim, agora sextou, Mozart fora!